Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, fazia bastante tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo Então se vocês querem saber tudo o que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo Bom, então vamos lá, eu tenho bastante coisinhas pra falar com vocês e também pra mostrar Fazia bastante tempo, como eu disse no início desse vídeo, que eu não fazia comprinhas Eu só fazia pequenas reposições, então por isso não teve vídeo de comprinhas Mas esse mês é a Black Friday em todas as lojas E eu aproveitei pra fazer algumas reposições e comprar algumas coisas extras, ganhar alguma coisa das lojas Então trouxe aqui pra vocês Eu vou começar mostrando pra vocês as coisas da Quem Disse Berenice Depois de lojinhas aleatórias aqui de Brasília, que eu comprei, compro sempre e vou mostrando pra vocês Eu fui lá na Quem Disse fazer a troca do batom, que é aquele tipo Back to Mac Que é assim, com embalagens e aí você ganha batom E eu troquei por este batom aqui, que é essa cor aqui que vocês estão vendo aqui embaixo Que, deixa eu ver aqui, é o Malva ali, tá? É essa cor aqui, um rosa antigo, um rosa queimado E eu gosto bastante desse batom E aí troquei pelo Malva ali, eu tô numa fase mais clean e esse batom tá combinando muito com a minha fase Troquei as 5 embalagens pelo batom Aí lá na Quem Disse também, vocês vão ver Aliás, vocês vão ver com coisas que já estão abertas Porque eu já estou usando Porque eu compro quando acaba agora A outra coisa que eu fui lá comprar, barra trocar Com as 3 embalagens de 15% Foi o lápis de sobrancelha Essa aqui, que é o lapiseiro, tá? Que tem esse pentinho aqui atrás que eu gosto bastante Ele é bem útil na hora de você arrumar a sobrancelha E aqui na outra ponta Tem O grafite, né? Esse aqui, o de loiras É o clarete, tá? E Eu uso o tom das loiras Porque segundo as marcas eu sou loira Whatever Tá? Então comprei esse aqui Por último Que é o que ainda não abri Eu comprei Com desconto também A máscara de sobrancelhas Rosinha Eu vou pôr uma foto dela aqui pra vocês Poderem saber qual é Então vai estar aqui Que é a máscara de volume e definição Da Quem Disse Berenice Que é o que eu uso sempre e gosto muito Aí saindo um pouco da Quem Disse Berenice Outras lojinhas Eu fui na Labelle Bette Makeup E faz um tempo que eu comprei Essa caneta delineadora aqui Da Playboy Eu não tenho dado muita importância Pra caneta delineadora Pra mim todas estão meio iguais E tá um pouco difícil Achar caneta Tá meio na fase daqueles É de tubinho Líquido Ou então gel E eu não gosto Então a caneta Eu não tenho dado muita importância Pra marca Mas particularmente Essa da Playboy Ela tem uma ponta Que eu gosto bastante Que é a ponta mais durinha E bem fininha Se eu encontrar Se eu encontrar os preços Eles vão estar aqui embaixo Numa lista No box das informações Também comprei lá Uma coisa muito fofinha Que eu fiquei apaixonada Que é esse Lip Gloss Da N Color Em forma de copinho de coca Olha que gracinha Gente Tô apaixonada A cor É uma cor meio Begezinha Que dá só brilho Ó Um marronzinho Tá Comprei também Esse Lip Gloss Aqui Em formato de Sei lá Bombom Acho que é um bombom Ele é muito lindinho E eu comprei Porque ele tem as cores Do BTS Se vocês repararem É muito Cor de Love Yourself E é um álbum Que eu amo E ele é da Lua E Neve Nunca ouvi falar Dessa marca Não sei o que dizer Sobre ela Mas Eu gostei Muito Do acabamento Desse gloss Ele não fica Peguento Tá Embora ele pareça Ficar peguento E ele tem um brilhozinho Eu não sei se vai dar Dando pra ver Pra vocês Não Mas ele tem um brilhozinho Que ao vivo Fica bem bonito Especialmente em cima De batons Mas eu comprei Pela embalagem E pela cor Do potinho Ele não tem Uma cor assim Muito específica É meio incolor Ainda na LaBelleBette Que é uma loja Que eu gosto bastante Que é em Brasília Pra quem não sabe Ela fica na vitrine Shopping E o endereço deles Vai estar aqui embaixo Também Tá Ainda lá Na LaBelleBette Eu comprei Esse iluminador Que ele é um iluminador Líquido Da City Girls E ele é simplesmente Lindo Tanto na parte do rosto Quanto nos olhos Eu uso ele nos olhos Porque Eu gosto de usar Esse tipo de produto Como sombra Tá Porque fica muito fixo Ó Eu tô usando ele aqui Vocês podem ver Que ela não acumula Eu vou passar um pouquinho Mais De iluminador Eu sempre tiro bastante Aqui gente Porque daí fica bem pouquinho Eu vou passar um pouquinho Assim pra vocês Darem uma olhadinha E sério Eu passo muito pouco Iluminador Porque eu acho muito feio Quando você tá com muito iluminador Minha opinião Mas vocês gostam Esse Esse tipo de aplicador É bem legal Especialmente Se você não tem muita prática Com esse tipo de iluminador Tipo líquido Fica incomodando vocês É Esse Esse aplicador De De corretivo É legal Tá E ele é muito Sutil Mas ele deixa Um reflexo Bacana Eu gosto bastante Tá E dá pra passar Assim Em cima de batom Enfim Dá pra passar De vários jeitos Gosto desse tipo De aplicador E desse tipo De iluminador Por causa disso Ele é super versátil Esse aqui Eu lembro Eu paguei 23,99 Lá na Labelibet E simplesmente Amei Tá Ainda lá na Labelibet Makeup Esse aqui foi o produto Mais caro Eu comprei Esse gloss Da Vivay Que se chama Viva la vida Inspirado E você sente Pinicar Por bastante tempo Eu passei aqui em cima Passei embaixo E tô sentindo Pinicar Ainda Vou abrir aqui Pra vocês Poderem ver Ele também Tem a caveira Na parte Da cabecinha Do gloss E ele é laranja Dentro aqui Mas ele não tem cor Então quando você Aplica Ele não tem cor E vai Metendo de novo E aí eu gosto De apertar Que eu acho Que dá Um efeito Maior Nesse tipo De gloss Aí depois Dessa compra De vários gloss Várias Várias cores De coisas Eu também Ganhei lá Duas canetas Para sobrancelhas De cores Diferentes Eu consigo Usar as duas Tanto a clara Quanto a escura E elas são Canetas De sobrancelha São que nem Essa daqui Da minha adora Só que Para sobrancelha Tá Então Foi isso Ganhados Enfim Comprados Se você é de Brasília Não deixe de dar uma passadinha Lá na Labelibet Eles tem coisas Muito interessantes Muito legais Produtinhos Em conta Esse da Coca Que eu lembro Que foi 10,99 Ele é uma gracinha Não sei Eu me apaixonei Por essa embalagem De algum jeito E esse aqui Eu lembro Também Que foi 13,99 E também É outra gracinha Então são Maquiagens Fofas Por um valor Bem em conta Bem pagável Então se você gostou Desse vídeo Gostou De ver Essas maquiagens Todas E saber Que tem Algumas Coisinhas Bem em conta Com uma estética Bem bonita Não esquece De dar aquele like Maroto Se inscreve Aqui no canal E comenta Aqui embaixo O que você mais gostou E o que você roubaria Dessas comprinhas Barra Ganhadas É isso Um grande beijo Para todo mundo E tchau